e chega já deu tem horas que a gente tem que dizer chega tem que dizer para a vida já deu para mim já tá bom eu não vou viver mais assim chega de humilhação chega de desprezo chega de ser ignorado chega de ser empurrado para lá chega de as pessoas fingirem que estão se sentindo bem com você chega de morar onde você não quer chega de trabalhar com aquilo que você não gosta chega de comer aquilo que você não tem prazer chega chega de viver da maneira que você não tem felicidade só tem tristezas e angústias tem um momento na vida e não deve passar muito que a gente tem que dizer porque chega e recomeçar porque muitas vezes somos nós mesmos quem nos permitimos maltratar que não dizemos as pessoas aquilo que pensamos aquilo que queremos que não falamos para as pessoas eu não aceito mais isso eu não aceito mais ser tratado dessa forma ou se modifica comigo então a gente não se fala mais sabe tem decisões muito sérias e duras a serem tomadas na vida e se a gente tiver medo ou achar difícil nós não vamos fazer porque nada é tão fácil e simples de resolver assim a vida é difícil sim ninguém falou que não seria